E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Experimentando Especial, pois hoje não vou ser eu que vou experimentar, vai ser o Vitor, até porque também eu já experimentei esse picolé, que é o picolé de tangerina. Picolé de tangerina? Tangerina, pra quem não conhece, é a mexerica. Pra quem não conhece, não é laranja, tá? Não é laranja. Muita gente no Brasil não sabe que tem mexerica, cara. É uma coisa quase exclusiva. Não é bolacha, é biscoito. Engole isso, engole. Engole. Vitor. Cara, vamos ver. Picolé de tangerina. Não tem o puro sabor da tangerina. A mexerica. É, ou da mexerica. Cara, sério, cara, eu já vi um entendimento de pessoas pegando mexerica na mão e falando que é laranja, cara. É foda, né? A gente que conhece assim, olhando assim, what the fuck. What the hell. Olha só. Geladinho. Só de ver assim, eu já sei que é um gosto muito gelado, com certeza. É gelado. Será que é gelado? Eu acho que é. Será? Tá me passando mal, cara. Tô tremendo, né? Quando a gente faz isso aqui, é uma coisa que a gente aprende com os italianos. Isso aqui é pra poder destacar a qualidade do sabor. A dualidade do sabor. É muito gostoso, cara. Não é bom? É, tem o gosto de tangerina mesmo, né? Que é um gostinho meio cítrico, né? Cítrico. Não é azido, é cítrico. Não tem um gostinho cítrico. Porque tem o gosto de tangerina mesmo. Sim. A indústria de picolé, ela evoluiu de sorvete também, evoluiu de uma forma muito, muito incrível, né? Até de queijo. Tem picolé de queijo. O Gabriel já experimentou no canal dele. Eu gostei muito, cara. Muito bacana. É um picolé consideradamente gostoso. No calor que está fazendo no mundo hoje em dia, pra você se refrescar, é muito fácil, cara. Menos de um real, praticamente, você consegue se refrescar de uma maneira incrível, hein? E, é, produtores de picolé de tangerina, é, paga nós aí, cara. Por favor. Dou aí, 0,1% desse dinheiro que vocês ganham vendendo picolé de tangerina. 0,0.1%, olha só. É, quase nada pra vocês. Cara, gostei. É o salário do cara que limpa o sabão. É, realmente. E outra coisa, Victor, pra acrescentar. Aqui na região, eu moro aqui, aqui eu tô morando atualmente de novo, não voltei pra cá. É, região de Una, Caparaó, tudo pertinho aqui. Aqui perto que tem essa fábrica, eu preciso destacar pra esses caras o quanto eles são bons na produção. do picolé de tangerina, que tem uma qualidade, uma consistência. Não é aquele picolé aguarda, entendeu? Picolé de tangerina, de coco, de leite, picolé de tangerina, que leva um chocolate, por exemplo, né? De chocolate não, que leva um leite, né? Picolé de tangerina, sei lá, aqueles suíços, né? Todos eles são ótimos. E até esse que não tem leite, ele tem tanta fruta, vamos dizer assim, ele é tão concentrado, que você não fica sentindo gosto de água, né? É aquela coisa que você sabe que não tem água. Aquele suíço, de limão suíço, no caso, né? Ele é muito gostoso também. Todos esses que são suíços. Tem qualidade, né? Todos esses que são suíços são, assim, eles são bons. E esse mesmo, não tendo leite nele, ele tem um sabor muito forte, né? Muito marcante, assim. Consistente. Consistente. Consegue reproduzir o sabor muito bacana. Da tangerina. Da tangerina, né? Os outros eu não experimentei todos até hoje, mas... Provavelmente deve ter uma qualidade boa também. Falando nisso, eu tenho que dizer que eu tô um pouco viciado no picolé. Eu devo ter gastado, esse ano, sem brincadeira, uns cento e poucos reais em picolé. Só em picolé? Só em picolé. Meu pai, na volta, quando a gente for voltar pra minha cidade, a gente vai passar numa outra cidadezinha, Reduto, lá. E lá eles estão com a fábrica de picolé lá. Eu acho que é de lá que vem esse picolé. Aí, ele vai pegar os picolés a cinquenta centavos, cara. Cada picolé a cinquenta centavos. Eu vou chupar muito picolé, cara. Cara, se um dia eu ficar aí, eu vou ter umas três ou quatro geladeiras de casa. Hoje não, geladeira não. Eu quis frigobar pra encher de picolé, cara. Picolé. Um de picolé, outro de sorvete. Só coisa boa. A gente não quer droga, a gente não quer Ferrari. Não. Prostituta de luxo. A gente quer frigobares cheios de picolé. Como assim, cara? Você comeu meu picolé, cara? Ué, de repente, houve um corte maluco, eu acho que, não sei o que aconteceu, e aí, o picolé do cara foi consumido. Como assim, cara? Como assim? Meu, sumiu, cara. Pois é. O que a gente tá falando mesmo, Victor? Não, cara. O que é meu picolé? Ah, o que a gente tava falando mesmo? Ah, é, rapaz. É, da indústria, do picolé, né, cara? Da indústria pra pagar a gente aí, né? Paga a gente, patrocina. 0,1%, tá bom? Tá ótimo. Fala o que você quiser. Ninguém tá pagando a gente pra fazer propaganda das coisas, não. É porque é bom, né? É bom, é gostoso. A gente gosta, a gente fala. Entendeu? Vitor, se você fosse dar uma nota pra essa empresa aí, de 0 a 10. De 0 a 10 eu daria um 8,5, porque ela não patrocina a gente ainda. Mas se patrocinasse? Patrocinasse seria 10. Eu, verde é legal, roxo é incrível, amarelo é mais ou menos, cinza é péssimo. Eu dou um púrpura pra esses caras. Violeta. Violeta. Cuidado pra assistir o vídeo. Chum! Opa, picolé. Valeu, gente. Valeu, galera. Cara, você vai ter que consertar o universo depois, certo? É, cara, vou ter que mudar esse negócio.